E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. Aproveitamos para desejar um ótimo ano novo para todos vocês, né, Bouldinha? É o que a gente espera. Sejam bem-vindos. Olá. E assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil. Ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta. As crianças estão todas aqui, né? Eu brinco com a Malu, que no futuro, da maneira como as coisas caminham, o bullying na escola vai ser de quem está acima do peso contra quem não está. Porque ele vai ser o diferente. Mas a gente está caminhando para isso, né? Caminhando para uma série de doenças crônicas aí na adolescência. Sobre o que você falou de simular, né? Uma atividade. Uma atividade e estar mais próxima à natureza. Eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia. A gente coloca lá o pé na terra. A gente tem vários rituais que a gente tenta simular. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não. Então agora a realidade é diferente. Não, o nosso corpo, você mesmo falou, o nosso corpo foi projetado, né? A gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos. E a gente não vai mudar. A genética não vai mudar. Vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que ajustar para conseguir evoluir, né? Nessa parte de tecnologia, continuar lidando com isso. E ao mesmo tempo seguir com saúde. Senão é o que você falou. As crianças já estão todas doentes. É triste, assim. Eu tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, isso não é uma doença... O que seria o pré-adolescente? O pré-adolescente seria ir na faixa, as meninas, por exemplo, até os 12 anos, né? Então, dos 9 anos. Eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica. Menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima. Menarca é a primeira menstruação. É, desculpa. Não, eu estou explicando para o pessoal. Desculpa. Não vou falar nada técnico agora. Mas é essa questão, assim. É muito preocupante. A gente não pode olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar, está tudo bem. Não está tudo bem. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu só não acho que é a dieta restritiva ou faça isso, faça aquilo, tenha foco, que vai resolver. A gente precisa de uma política pública melhor. A gente precisa de mudanças grandes. A gente não pode ter mais Coca-Cola. Não posso falar palavras de marcas, mas a gente pode mais ter... Posso, né? É, Coca patrocina a gente. Mas não me patrocina. Eu vou falar refrigerantes açucarados. A gente não pode ter refrigerantes açucarados, né? Dentro de cantina de escola, para uma criança de 6 anos falar, eu quero um refrigerante com cheeseburger na hora do recreio, né? E é o que a gente tem. A gente não pode mais ter pacote de salgadinho. Por que uma criança não chega numa cantina e fala que eu quero uma maçã e alguma coisa assim? Ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E enquanto a gente não fizer isso, que é o mundo, porque você cria direitinho. Aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que serve no restaurante? Quer double? Quer refill? Está tudo maior, está tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Aí você pega uma criança sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha. Faça boas escolhas. Ela fala, o que eu quero é uma boa escolha. Tem aquele documentário velho já, Supper Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por um dólar você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia, ele era obrigado a aceitar. Ele mostrava o que acontecia depois de consumir tantos dias lá. Era bem interessante. Ele teve esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase que ele ficou com esteatose. Em grau 1, no caso. E vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício é subestido.